Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Adalto e antes de mais nada, se inscreva aqui no canal porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui e tem muita coisa incrível vindo por aí. Vamos lá, para falar o que eu vou falar nesse vídeo aqui, eu preciso que você que esteja me assistindo tenha a mente bem aberta e livre de preconceitos para não distorcer e não entender mal nada do que eu vou falar nesse vídeo. Seguinte, um dia eu estava conversando com uma amiga minha que é gorda, sempre foi gorda, desde muito criança, a vida inteira, e ela acabou me contando algumas coisas que aconteciam com ela na infância, algumas situações que aconteciam na escola, o bullying que ela sofria, na época nem se chamava bullying ainda, enfim, ela estava contando para mim todas as histórias de preconceito que aconteceram com ela. E enquanto essa conversa acontecia, enquanto ela contava situações que já aconteceram com ela e as coisas que ela sentia, eu percebi que aquilo que ela estava sentindo, aquilo que ela passava, eu também já passei e eu também já senti. Mas no meu caso, por eu ser gay, calma que vai fazer sentido. Ela se queixava que nas situações da vida, por mais simples que fossem essas situações, ela sentia que as pessoas, que a sociedade no geral cobrava mais dela do que das outras pessoas normais pelo fato dela ser gorda. Em resumo, ela tinha que ser perfeita, ela tinha que surpreender positivamente todo mundo. E eu também sentia muito isso quando eu estava descobrindo e percebendo a minha sexualidade. Nós sentimos que nós já estamos em débito com a sociedade, já estamos em débito com as pessoas só pelo fato de sermos quem nós somos. Olha só que pensamento autodestrutivo e perigoso até. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Ela tinha que apresentar trabalho na escola, por exemplo. Aí tinha um grupo de cinco coleguinhas lá na escola. Os quatro coleguinhas apresentavam trabalho todos no mesmo nível. Ela não. Ela tinha que surpreender. Ela tinha que ser mais do que eles. Ela tinha que apresentar melhor do que todos os outros quatro. O slide dela tinha que ser melhor. Na nossa época não era slide, era cartaz. A cartolina dela tinha que ser incrível. Tinha que ter margem de canetinha. Tinha que ter frufru de papel crepão. Na nossa cabeça, na cabeça dela, pelo fato de ela ser gorda, e na minha cabeça, pelo fato de eu ser gay, a gente tinha que surpreender sempre positivamente a todos. A gente não podia entregar o básico. A gente tem que entregar mais, porque algo precisa compensar o nosso defeito. Então, ao lado das pessoas normais, nós precisamos surpreender de alguma forma para compensar isso. Outro exemplo. Eu acabei de conhecer uma pessoa, qualquer que seja. Essa pessoa não me conhece, nunca me viu antes, eu também nunca tinha visto essa pessoa. Essa pessoa não tem nada positivo, nada negativo em relação a mim. E eu também não tenho nada negativo, nada positivo em relação a ela. Não existe histórico nenhum dos dois lados. Vai começar agora um novo relacionamento. Então, para essa pessoa que eu estou conhecendo agora, eu terei a oportunidade de fazer a minha reputação e de fazer a minha imagem do zero. Essa pessoa não sabe nada a meu respeito. Estamos no nível zero e nós vamos, a partir de agora, a partir do momento que a gente começar a interagir, a minha reputação e a minha imagem começará a ser construída para essa pessoa. Porém, se eu sou gay, ou se eu sou gordo, ou se eu sou outra minoria, ou se eu sou negro, ou se eu sou crente, qualquer coisa que eu seja, isso não vai fazer com que eu esteja no nível zero. Eu vou estar no nível, sei lá, menos 5, menos 10. Porque eu não vou estar no nível zero igual as outras pessoas tidas normais, pessoas que não são minorias, estariam. Então, eu não estou no nível zero, eu estou no nível menos 10, vamos lá. Eu preciso surpreender essa pessoa. Os meus pontos positivos, eles precisam ser muito bons. Eles precisam ser muito positivos para compensar esse débito inicial que eu já tenho só por ser quem eu sou. Porque eu sou diferente, na minha cabeça eu sou diferente. E por que isso? Porque eu preciso ser mais gente boa, porque o meu cartaz tem que ser o melhor, porque eu preciso ser hiper simpático com as pessoas, porque algo precisa suprir o fato de eu ser uma aberração. Porque na nossa cabeça, na minha cabeça pelo menos, quando a gente está se descobrindo homossexual, ou o que for, a gente se sente uma anomalia, a gente se sente um ser muito estranho. E no mercado de trabalho, meu amigo, é aí que a situação fica muito mais complicada. Eu já cheguei a pensar, já em alguns momentos, lá atrás, que o meu patrão, na época, ele tinha me contratado por pena. Eu entendia que eu não tinha capacidade de fazer as coisas, que eu não tinha capacidade de fazer aquilo que eu estava fazendo, e que o meu patrão, ele estava fazendo um favor para mim me contratar. Então, era algo do tipo, eu não posso errar de maneira nenhuma, eu não posso errar de jeito nenhum, porque eu já tenho o meu erro, que é ser gay, ou que é ser gordo, o que for. Então, eu tenho que andar na linha, eu tenho que ser intocável nas outras esferas da minha vida, porque as pessoas já me toleram por eu ser gay, já me toleram por eu ser gordo, então, Deus me livre de errar por outra coisa. Então, nas outras esferas da vida, precisamos ser sempre perfeitos, intocáveis, inquestionáveis e o melhor possível e impossível. Gente, eu estou falando do caso dos gays e dos gordos, porque a minha realidade é a realidade da minha amiga, só que eu acredito que esse pensamento, essa mensagem que eu estou passando, vale para qualquer minoria. Então, a gente precisa ter um ótimo emprego, a gente não pode ter um emprego normal, mediano, a gente tem que ter um emprego excelente. Então, a gente precisa ser mais simpático, a gente precisa ser mais gente boa, a gente precisa sempre ser mais do que as outras pessoas, porque nós temos um débito já com sociedade inicial. A gente não pode apresentar um trabalho mau na escola, entendeu? Poxa, além de gay, o que as pessoas podem achar? Poxa, além de gay, não sabe apresentar um trabalho razoável? Poxa, além de gorda, ela tem esse emprego mais ou menos? Isso é muito triste, porque muita gente realmente pensa assim, às vezes sem perceber. Poxa, ele é gay, então que pelo menos seja gente boa com a gente. Poxa, ela é gorda? Pelo menos seja simpático para a gente aceitá-la aqui no nosso grupo. E ainda tem gente que fala assim, poxa, ele é gay, mas é gente boa. Nossa, ela é gorda, mas ela é simpática, né? Isso, esse... Então, fiquei até gago. Isso me mata, só que isso é um assunto para outro vídeo. Então, é algo mais ou menos assim. Eu já te tolero por você ser gay, eu já te tolero por você ser gorda, então, pelo menos, pelo menos ande na linha, porque eu não sou obrigado a ficar aturando, a ficar relevando tanta aberração assim. O que eu tenho para dizer com esse vídeo é o seguinte, resolver isso leva anos, né? Não sei nem se a gente, se a nossa geração vai ver isso resolvido, esse problema na sociedade, porque a gente vive numa sociedade que ela é mal acostumada há milhões de anos a não aceitar algo que seja diferente. A nossa sociedade, ela só tolera, ela só digere um tipo de sexualidade e um tipo de forma física. No geral, né, gente, eu estou falando, claro que existem exceções, claro que existem pessoas que abraçam causas de minorias e tal, não é de todo mundo que eu estou falando. Se você se identificou de alguma forma com isso que eu estou falando aqui no vídeo, saiba que você não está sozinho no universo, tá? Saiba que existem muitas pessoas, assim como eu e minha amiga, existem com certeza muitas outras pessoas no mundo que passam por isso, que sentem isso, então, talvez, isso pode te ajudar a não se sentir muito sozinho, caso você seja uma minoria e você se sinta estranho por isso. Se você que está assistindo esse vídeo não se identificou com a minha dor e com a dor na minha amiga, mas pelo menos reconheceu que em algum momento você já esteve no lado contrário da situação, que você já discriminou, que você já cobrou a mais de uma pessoa só por ela ser uma minoria, não se sinta um monstro, não, não estou te chamando de monstro, até porque você também é vítima, você é fruto de uma sociedade que vem martelando o que é socialmente aceito na nossa cabeça há milênios. Pelo menos reconheça e tente ao máximo não fazer isso de novo. Se eu conseguir pelo menos mudar uma cabeça de uma pessoa que esteja assistindo esse vídeo, que já foi preconceituosa ou que já cobrou a mais por uma pessoa, por ela ser uma minoria, saiba que você fez errado e não repita isso. Se eu conseguir isso de uma pessoa só, para mim, esse vídeo atingiu o objetivo dele. Antes de acabar esse vídeo, eu acho importante falar algumas coisas. Eu não estou aqui falando em nome de todos os gays e nem em nome de todos os gordos. Pode ser que algum gay ou algum gordo esteja assistindo esse vídeo? Não passou por nada disso que eu estou falando aqui. E tudo bem, só estou falando de uma situação, de uma conversa que eu e uma amiga minha tivemos e que eu achei que faria sentido e eu achei que pudesse trazer aqui para o canal que seria uma boa ideia e poderia ajudar as pessoas. Outra coisa também importante é que eu não estou dizendo que a sociedade inteira é preconceituosa, homofóbica e gordofóbica. Não é isso. Existem pessoas maravilhosas aí e não estou generalizando. E pode ser também que quando a gente passou por essas situações, talvez era tudo coisa da nossa cabeça. Porque quando o complexo de inferioridade, ele é uma coisa muito triste, ele é criativo. Isso que é o pior de tudo. Quando a pessoa é deprimida, ela está oprimida de alguma maneira, ela é muito criativa. Ela acha que tudo é com ela. Então pode ser que naquela apresentação de trabalho, a turma não estava nem aí, não estava nem percebendo que tinha uma gorda ali na frente. Estava só pensando no recreio. Pode ser. Pode ser também que aquelas duas pessoas que estavam ali no meio da rua, cochichando e olhando na sua direção, talvez não estavam falando de você. Talvez estavam falando de uma outra pessoa que estava ali por perto. A única intenção desse vídeo é abrir algumas cabeças preconceituosas e fazer com que alguns paradigmas, alguns padrões que não existem, sejam quebrados e que as pessoas entendam mais a causa de algumas minorias. Se você já passou por algo parecido ou se identificou de alguma forma, comenta aqui embaixo, fale aqui o que aconteceu com você, que se fizer sentido, se eu achar relevante, eu vou trazer o seu comentário em próximos vídeos. Comente para a gente conversar mais sobre isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Toda quinta-feira, 10 horas da manhã, tem vídeo novo aqui. Me siga também lá nas redes sociais, estão todos aqui embaixo na descrição. E compartilhe esse vídeo, gente. A melhor maneira de ajudar a youtuber hoje é compartilhando um vídeo. Então mande esse vídeo para pessoas que você acredita que precisa ouvir isso que eu falei aqui. Vamos, aos poucos a gente vai mudando esse mundo. Então é isso, galerinha. Muito obrigado pela companhia. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva, já falei, dê like, comente e volte quinta-feira que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri